Tem notícia muito boa com relação a neta deste senhor que procurou aqui o nosso programa a semana passada. Nós encontramos a neta dele e já já a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa história. Mas o que a gente vai descobrir é como vai acontecer o reencontro de uma mãe com uma filha que não se vê há 30 anos. Eu peço a sua atenção também porque dentro desse reencontro há várias mães que perderam os seus filhos. Isso é mais comum do que a gente imagina, então se você viu esse rosto em algum lugar, fique atento. Ajude, colabore, ligue para 181. Vamos ver porque neste caso tivemos um final feliz. Olha só. Bem-vindas. Obrigada. Vamos começar, tá bom? Vamos começar com você, Sandra. Ok. Todas vocês receberam um colarzinho? Sim, recebemos. É o símbolo que ainda falta uma outra metade, né? É. Quem que você procura, Sandra? Minha filha. Você procura ela há quanto tempo? Dia 3 de outubro fará 7 anos no desaparecimento dela. No dia 3 de outubro foi um sábado, ela entrou no meu quarto às 5h30 da manhã, se despediu de mim e falava assim, mãe, até daqui a pouco. É, todo dia ela fazia isso. E nesse dia não foi diferente. Só que quando eu cheguei na empresa às 13h30, eu soube que minha filha não tinha ido trabalhar. Aí, de lá pra cá, eu costumo dizer que é assim, que o tempo passou e a minha vida parou. O meu coração de mãe diz que quem pegou a minha filha, pegou do portão da minha casa. Eu creio que a minha filha esteja viva. Então, vamos lá, me dá um nome completo dela. Ana Paula Moreno Germano. Idade hoje? 30 anos. Enquanto você está falando, Sandra, a gente está mostrando a foto da sua filha, para que o Brasil inteiro tenha acesso a essa imagem. E talvez ela, se estiver nos assistindo em algum lugar desse Brasil imenso ou fora dele, que possa entrar em contato. Obrigada, Sandra. Dona Fátima, por favor. Eu vi que você já está com a fotinho na camiseta, né? Já. É o seu filho? É o meu filho. Quando ele desapareceu, Fátima? Ele desapareceu no dia 25 de novembro, no ano 2000. E como isso aconteceu, Fátima? Eu falei, filho, eu estou indo para a Tapevi, para a casa do teu tio. Aí eu falei, a mãe, então, nesse sábado ele ia trabalhar, ele trabalhou até duas horas, e aí ele me deu o dinheiro da passagem, comprou as coisas para dentro de casa, o que faltava, e saiu para o país de filho, uma dançateria. Ele brincava com os colegas, então os colegas resolvem brincar com ele. Os colegas dele falaram assim, corre que tem gente atrás da gente, aí ele saiu correndo, sentindo goianazes. Aí eu lá em Tapevi, eu senti uma angústia no meu coração. E eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Quando foi no outro dia, no domingo, a minha filha ligou para mim, dizendo que o meu filho não tinha aparecido. Aí eu fiquei desesperada lá em Tapevi. Aí vim embora para casa, quando eu cheguei em casa, já fui direto para a delegacia. E procuro até hoje. Foi a última vez que seu filho foi visto? Foi a última vez. Foi o dado dos amigos. Os amigos falaram isso para a senhora, é isso? Certo. Ele usava drogas, dona Pátia? Usava. Uma pessoa, uns dias atrás, disse que viu uma pessoa idêntica a ele, num bairro, ali em Cambocê. E eu, para mim, ele está vivo. Eu acho que ele está sem memória. Você quer deixar alguma mensagem, dona Pátia? Se alguém viu meu filho, ou se alguém, através dessa foto, através de nós falando, eu aparecendo aqui, a foto sendo divulgada, que alguém, pelo amor que todos têm em Deus, e que me anuncia, que me procure, procura o DHPP, procura a delegacia, que muito eu quero. Eu tenho fé em Deus, que ele vai aparecer. O nome dele é Reginaldo? Reginaldo Ferreira. Tá bom, dona Fátima. Obrigada. Obrigada a você, Aliana. Deus abençoe. Se você souber o paradeiro do Reginaldo, por favor, ligue 181. Dona Isabel, quem que a senhora procura? Meu filho, Tiago. Faz quanto tempo que ele desapareceu? 20 anos. E como foi que isso aconteceu, dona Isabel? Ele saiu de Francisco Morato, onde eu morava, para dar uma volta. Saiu. E até hoje não voltou mais. Até hoje estou procurando. Fui na delegacia, fui em ML, procurei com amigos que ele tinha do trem, que a gente trabalhava junto. Até hoje eu não encontrei o Tiago. Se a senhora pudesse deixar um recado, um registro para quem está ouvindo a senhora agora, o que a senhora gostaria de dizer? Quem souber do Tiago, que entre em contato comigo. E se ele, né, nossa, pode até ser, né, que ele esteja, né, me ouvindo ou me vendo, que eu peço, por favor, pelo amor de Deus, que ele volte, que ele volte para mim, que ele volte para casa. Porque eu tenho muita saudade dele, eu sinto ele perto de mim. Quando mais assim eu falo, assim, parece que ele está perto de mim, mas perto e distante. E eu peço que ele volte para casa, do jeito que ele estiver, eu peço que ele volte para casa, porque eu amo muito ele e eu não vou ter sossego enquanto ele não voltar. Obrigada, Dona Isabel. Eu que agradeço, tá? Dona Margarida, por favor. A senhora também ganhou um polarzinho? Ganhei. Metade do coração. Tá faltando a outra metade. Sim, disse para encontrar. Quem é essa outra metade, Dona Margarida? Vitória Regia. Não sei onde anda. Muitos anos que eu não a vejo. Lá, quando eu deixei ela em Salvador, ela era pequenininha ainda. E até hoje não, não, não vi mais. Hoje eu estou aqui honrando a Deus para ver se eu localizo ela. Não sei se ela quer me ver ainda. Porque faz muitos anos eu não a abandonei. Eu a deixei porque eu não tinha como criá-la. Então, para não jogar à toa, eu deixei com essa família, que já é Dona Maria, o Sr. Pedro, que não sei se são vivos ainda. E não tive mais notícia até hoje. Dona Margarida, ela tem quantos anos hoje? Hoje ela está com 42. Ela é do dia 15 de agosto de 74. A senhora tem ideia como que ela seja fisicamente? Não, não tenho. Se a senhora pudesse fazer um apelo, ela assistindo o nosso programa agora, o que a senhora gostaria de conversar com ela ou falar com ela, a senhora pode falar para essa câmera aqui. Primeiro que tudo, eu gostaria de pedir perdão a ela. Devido às consequências da vida, eu tive que deixá-la. Então, eu queria que ela me perdoasse e que se fosse, se ela quisesse me ver, eu e os irmãos dela, que são quatro, eu iria ficar muito feliz. Toda a minha família ia reencontrá-la. Se ela um dia quiser me encontrar, que ela entre em contato. A produção tem o meu telefone, tem todos os meus dados. Eu iria ficar muito, muito feliz. Obrigada, Dona Margarida. De nada. Deus te abençoe. Amém. Se você souber alguma informação sobre a filha da Dona Margarida, entre em contato com a nossa produção. Tem mais gente para gravar ou a gente termina por hoje? Pode entrar. Trinta anos depois, uma emoção que está prestes a acontecer. A data 15 de agosto. Sempre eu me pergunto, será que ela lembra? Que nesta data ela colocou no mundo uma pessoa. Mãe e filha, próximas, mas nem imagina. Esse encontro... Vai acontecer agora. Vamos lá. Falta vocês. O que você trouxe na mão, hein? Na toalha. Mas eu não vou chorar. Quem você procura? Minha mãe. Senhora Margarida Rodrigues Ferreira. Ela mora aonde? Não sei. A última informação, qual era? Em 86, ela estava aqui em São Paulo. E ela nasceu aonde? Alagoas. Alagoas. Exata, não sei. E por que a sua mãe te deixou? Ela não tinha condições, eu acho. Você tem quantos filhos hoje? Dois e um metro. E você gostaria de apresentar a sua família para a sua mãe? Sim. Também conhecer. Por que você quer conhecer sua mãe? Você não ficou receosa, não ficou triste, chateada com ela? Logo de início, quando eu descobri, a gente ficou... Fiquei um pouco. Mas depois fiquei gratificada. Por quê? Porque ela escolheu uma excelente família para me deixar. E eu fui muito amada. E sou amada até hoje. Então eu sou grata a ela por isso. Porque ela soube escolher alguém para representar ou dar o amor que ela não pôde me dar naquele momento. Se você pudesse dizer alguma coisa para a sua mãe, o que você gostaria de dizer para ela agora? Obrigado. Obrigado. Porque... Ela foi mulher e escolheu alguém para me dar. E tem muitas mães aí que preferem abandonar verdadeiramente, jogar em córregos e outras coisas. E ela me colocou no meio de uma grande família. Qual é o seu nome completo? Vitória Régia Ferreira. Hoje Santos, né? Porque eu sou casada. Você recebeu um colar, não foi? Sim. Está faltando uma outra metade. Verdade. Sua mãe? Margarida? Rodrigues Ferreira. Rodrigues Ferreira. Seu nome completo? Margarida Rodrigues de Moura. Ferreira no passado. Essa é sua mãe. Não. Essa é sua filha. Margarida Rodrigues de Moura. Vamos! Oi! Sua mãe é uma irmã de Deus do mundo. Vamos! Meu Deus, seja louvado, filho. Isso que você fez foi prova de amor. Hoje eu reconheço verdadeiramente que você tinha amor por mim. Eu não, eu tenho, filho. E obrigado. Obrigada, obrigada, obrigada. Meu Deus, eu sou uma desigada, pai. Ainda não. Tem muita coisa para me dizer. Oh, glória a Deus. Muito amor ainda, que você um dia aguardou. Não pôde dar, eu estou aqui para receber. Oh, minha filha, Deus seja louvado, Deus. Deus seja louvado, Senhor. E Walter, você quase me enganou. E a mim também me enganou lá em casa. Que maravilha. Eu te abençoo, a cada um, a cada membro desse aqui. Tem uma coisa que eu queria fazer. O seu colar, eu acho que encaixa direitinho no dela. A outra metade que faltava. Deus seja louvado, minha filha. Quem que veio com você? Minha filha e meu neto. Não sei onde eles estão. Eu já tenho bisneto? Ali. Eu já tenho bisneto? Já. Ai, já. Menino. Andrei tem seis aninhos. Ai, meu Deus. Meu Deus, né, tá bom. Meu Deus. Sabe a bênção? É com essa linda imagem de uma família unida que a gente encerra hoje o nosso encontro. Obrigada mais uma vez, Walter. Obrigada, Good Angels, que é um site que encontra e colabora com tantas famílias já há muitos anos. São mais de 27 mil encontros. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês não se desgrudem nunca mais, viu? Ai, eu sou as moças bonitas. Nunca mais agora. Finalmente essa história teve um final feliz, que alegria, que amor, que satisfação. Não poder ver esse abraço, ver essa família unida e que nunca mais elas se separem. E não vão se separar, porque a alegria, a energia que eu vi ali foi ímpar. Eu nunca tinha visto nada parecido. Foi realmente muito especial. E as outras mães também se comoveram, choraram, vibraram com aquele momento. E eu também estou vibrando de alegria, porque semana passada anunciamos aqui o desaparecimento da menina Vitória de 11 anos. E acho que vocês e todo o Brasil acompanharam essa notícia que foi publicada pelo portal UOL. E diz o seguinte, polícia acha a menina de 11 anos desaparecida com a ajuda do programa Eliana. É verdade. É verdade. Graças ao alcance do nosso programa, a vitória foi localizada. E eu queria dizer que essa história começou há muitos meses atrás, há quase dois anos, quando eu fiz uma matéria para falar de desaparecidos, mães que perderam as suas crianças, os seus filhos. E eu fiquei tão comovida com isso, eu que já sou mãe, e acho que qualquer pessoa ficaria, independentemente de ser mãe ou não, que eu pedi a direção do programa, eu falei, vamos colocar uma família por domingo na plateia. Uma fotinho, a gente tem quatro horas de programa para a gente. Não custa nada. E a gente está prestando um serviço que vai aplacar a dor, a tristeza de alguém que perdeu um ente querido, que desapareceu. No caso, a sua neta foi encontrada. Ela foi encontrada logo em seguida, depois do programa. Nós mostramos a foto e aí você recebeu duas ligações. Qual é o seu parentesco com a vitória? Sua prima. Prima. O senhor é avô e é sua prima. Aí você recebeu duas ligações. A primeira ligação? Não, a primeira ligação que eu recebeu foi meu primo. E aí o que aconteceu? Era uma ligação verdadeira ou não? Não, era enganosa. Ela estava no Cabo Sul, em Guarulhos, mas não estava. E a segunda ligação? A segunda ligação foi na segunda-feira, quando meu primo foi com o filho dele, depor na delegacia. Eu estava lá, aguardando as ligações. E a Joyce, do abrigo de Santa Isabel, ligou me avisando que ela estava lá. Acharam a vitória. Achamos, graças a Deus. Através do nosso poder. Que benção. Espero que ela fique bem. É isso. Essa é a nossa missão. É pra isso que vale. É pra isso que eu estou aqui. E eu não vou desistir. Podem contar comigo. Eu quero unir mais famílias. Encontrar mais pessoas. Fazer famílias felizes. Um beijo na sua. Obrigada pela sua audiência. Até domingo que vem, tá? Obrigada. Obrigada.